O CR do Thanatos tem dois dias que chegou no servidor chinês e nesse vídeo eu vou apresentar as plays que eu achei dele. Então procurei aqui as gameplays do servidor 1 do nosso Thanatos, né? E achei três gameplays e pelo menos essas três gameplays são gameplays que vai rapar muito vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NadeSan, que é o Awakening. Vamos conferir as plays dos top players do servidor chinês. Aqui eu consegui achar tipo umas oito gameplays de 50, oito replays, né? E dessas oito eu consegui achar três Thanatos com o CR. Nem todo mundo ainda tá com o CR do Thanatos, tá? Então a galera ainda não tá manjando jogar contra o Thanatos. Ou vão continuar com o mesmo time mesmo, mas ele tá causando muito dano em área, galera. Vocês vão ver que o negócio aqui tá destruidor. E eu estou gravando esse vídeo em live, tá? Então fica o convite pra vocês participarem da minha live. Link na descrição de todos os vídeos do canal de lives também. Aqui foi lançado hoje a skin do Alone. Essa vai ser a única play que teremos também a skin do Alone, que ficou bem legal, tá? Os efeitos dele, é temático. Então tá legal, reparem aí como que tá a skin do Alone que eu hypei. Então o Thanatos, eu acho que é só o de cima, tá? Pra você saber que o Thanatos tem CR. Ele desce, né? Com as luzinhas do seu CR. Os que não aparecem é que não tem o CR. Então é isso. Então essa galera que tá causando muito dano em área. Tá enchendo muito barra do Thanatos e da Serafina. Serafina tá mito aqui. Todo mundo jogando com Serafina também. Então acertou ali um segundo... Um olho, né? Na Atena, infelizmente. Serafina pra tancar porque o Thanatos tá causando muito dano. Então esse Thanatos de baixo, que é o com CR, ele... Aí ó, o Alone, ó. Reparem no Alone. Reparem no Alone. Ele de perto com esse óculos fica meio estranho, mas de longe até que ele não fica tão feio assim não, né? Acertou ali, ó. Pronto, o segundo olho será ativado. Então aqui, ele não tem o bônus do ataque em área, mas acertou ali o segundo olho. Já congelou ali o Shun passivamente. E assim, vocês reparam aí, vocês dão pausa, esse aí não tem CR, tá? Então o dano dele sempre será o mesmo. Não tem CR sim, dois CCR. Reparem no vídeo, eu não vou dar pausa, mas vocês dão pausa. E aí, pra vocês repararem o dano crescente que o Thanatos vai ter no seu ataque em área 1, ataque em área 2 e a partir do ataque em área 3, tá? É muito dano que ele tá causando o mesmo. E fica difícil perceber, principalmente quando tem a Persephone, que vai ter vários Persephone nas próximas plays. Aqui o Thanatos de baixo já virou lendo, então a gente vai ter que ver o Thanatos do inimigo, o tanto que ele vai causar pelo time, né? Lembrando que ele tá com o Shiryu, tá com o Serafina, tá com o Alone, que tem um DPS também interessante. Aí, ó, já congelou ali a Serafina. Estamos na rodada 1, agora que começou a rodada 2. Isso tudo é a rodada 1, galera. É, aí, ó, já vai dar agora o ataque com bônus de dano, né? Já foi pra 142 mil. Né, lógico que aqui é top player, né? Se fosse inimigo, seria 90% do meu PV máximo. Mas é muito dano que vocês puderam ver. E a Serafina fica lá curando, fica lá causando dano em um extra, fica congelando. A Serafina tá muito show. Então, vamos ver os dados aqui. Então, o Tanatos, ele foi responsável por praticamente 60% do dano na luta. O Shiryu deu aquele tanto de contra-ataque. A Serafina deu aqueles vários tsunami, né? Que a Serafina deu. E aqueles vários tsunami da Serafina deu apenas 4%. Então, é muito dano que o Tanatos causou. Esse Tanatos aqui, ele faleceu, né? Antes de dar o seu segundo ataque em área. Então, meio que não contabilizou tanto dano assim. E o Sagsapura, ele pega uma parte desse dano também. Né, que todo o seu time causa. Então, por isso que o Sagsapura, ele sempre fica com potencial de dano muito alto. Vamos pra segunda play agora. Aproveita esse momento, galera. Pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se você quiser compartilhar. Dá aquela moralzinha aí, ele vai ao cosmo desse vídeo. Aí, ó. Viu os efeitos aqui, ó. Apareceu. O do Hypnos está lá de cima, lá. Ele vem andando, sereno. Então, mesmo que ela esteja com skin. Se a gente tivesse com skin, ia dar esse efeito aqui também. Então, o de cima, que vai sofrer com o Tanatos CR de baixo, tem a Persephone. Tá? Então, ela vai incomodar na hora de a gente visualizar o dano. Já que ela vai transferir muito dano pra ela também. O time de cima tem Odisseus. Tem Hypnos. Tem Seraphina. Tem Persephone. Tá bem tanker o time de cima também. Essa aqui vai ser uma play bem longa. Então, vamos lá. Então, ele já usou ali o buff. Não sei por que ele quis usar. Mas, enfim. E aqui vocês poderão perceber também um pouquinho da diferença, né? Do Tanatos CR e do Tanatos CR. Ele já começa com uns buffs aqui também, de roubo de vida adicional. Você sabe muito roubado o Tanatos, né? Porque ele fica se curando muito mais. Também a vida dele fica enchendo. Usou poder final, enche muito. Então, esse aqui não tem CR. Então, atacou ali. Causou bastante dano. Levou um ataque em área. Vai levar o primeiro poder final do Tanatos. Cara, a Seraphina com o Tanatos é isso. É muito ataque em área. Fica uma coisa bem tóxica mesmo. Me ajuda aí. Olha o dano que o Tanatos causou, né? No de baixo. Nem foi grandes coisas assim. Ó, estourou o olho. Só que aí a Persephone tankou. Segundo poder final. Olha a vida da Persephone. A vida da galera. Como aqui abaixou bastante. Mas não dá pra saber o tanto que... Assim, visualmente. O tanto que foi transferido assim pra Persephone, né? Então, isso que incomoda. A Seraphina já tá curando de novo. Né? O Hypnos tá curando lá o time de cima de novo. Ó, segundo poder final. Olha o escargo que vai fazer. Olha só o PV da Persephone, velho. E lembrando, rodada 2. Rodada 2. E essa Persephone tá atacando o mundo. Estourou o segundo olho. Mas no segundo olho, ele causa pouco dano, né? Comparado ao primeiro. É a metade do primeiro dano. Então, a Persephone conseguiu tankar. Mas é um dano extra, né? Ele tá dando extra com o olho. Tá dando muito dano extra com o... A barrinha. Lembrando que quem tá jogando com o olho, Ainda enche bastante a barra do Tarnat. Só o terceiro ataque final dele. Poder final. Causou bastante dano. Mas a Persephone já aumentou seu PV máximo. E é isso. Essa luta aqui, infelizmente, o cara... Felizmente. Vamos ficar assim. Felizmente, o cara consegue perder. Mas foi uma luta muito boa. É que o time de cima tá muito tanker também. Ele não conseguiu passar da defesa. Mas Tarnatão, 42% do de cima. Que tava sem CR. Mas ele causou muito dano. O de baixo foi 35% e 40%, né? Arredondando aqui o Sexapuri. Por quê? Ele potencializou o dano do Tarnat. Afinal de contas. E mais o dano da Seraphina e do Money Gold também. Tá certo? E é isso. Vamos agora pra última play do Tarnat. E se eu não me engano, vai ter duas... Os dois terão de CR também. Mas os dois estarão com o Persephone também. Outro detalhe que eu espero que vocês perceberam. Se não, qualquer coisa, volta o vídeo. Vê o vídeo depois novamente. É que o Tarnat, ele fica muito curando. Ele fica muito sustentável, né? Com esse tanto de roubo de vida que ele vai ter com o seu CR também. Além do roubo de vida de oitavo sentido. Roubo de vida do CR. Tem o roubo de vida de Cosmo. Então ele acaba que vai ser o personagem com o maior roubo de vida. De atributo ao roubo de vida mesmo do game, né? Lógico que tem outras formas de roubo de vida que iriam passar do Tarnat. Olha o Money Gold. Causa um tanto... Não é roubo de vida, né? É cura com dano. Mas enfim. Então vamos lá. Novamente tem a Seraphina nos dois times. Seraphina tá bombando. Então, galera. Já tem um vídeo só da Seraphina do Duelos Galáticos também. Eu vou deixar nos caras que vocês quiserem ver. O vídeo da Seraphina no primeiro vídeo. Sem o CR do Tarnat, porque aquela vai ser a primeira realidade. Porque o CR do Tarnat vai chegar pra poucos jogadores. Porque ele vai ficar muito Petwin. Talvez quem é Petwin não vai conseguir jogar. Porque é muito caro o CR, né? Então, beleza. Marcou ali. Os dois aqui, primeiro, estão com a barra. Estão com o olho. E lembrando, quando joga com o olho, enche 15 pontos extras de barra do Tarnat, tá? O de baixo não tem CR, né? Ele deu o segundo ataque aqui. Não tem CR o de baixo. Só tem um olho marcado. Então, assim... Ó, o ataque dele. Não marcou o segundo olho, né? Então, por ele não ganhar barra extra com quem está com o olho, o Tarnat com CR também dá mais ataque em área, tá? Já que ele praticamente enche 30 pontos de ira extra por rodada. Então, fica um pouquinho mais rodado, né? Então, congelou ali o Odisseu. Deu mais um ataque em área ali, a Seraphina. Aqui a Peça Seraphina já virou pó. Né? Eu nem vi quantos poder... Já perdi aqui o Embala lá, já deu uma explosão. Reviveu. Mais um ataque em área, olha o dano. Nossa, deu, acho que 150 mil. Acho que foi 130 mil do Tarnat e 18 mil do... Do Sakisapuri. Aí, ó. Foi, mais um ataque. Cara, o psico até... Aí, mais outro ataque em área. Vamos ver se a gente consegue ver o dano. 139 mil. 140 mil, né? Que ele bateu mais um bônus do... Do Sakisapuri. Olha o PV da galera diminuindo. E o legal, esse dano é passivo. Você não tá fazendo nada. Você só deixou o Tarnat lá. Ele tá causando esse dano monstruoso. Desabilitando o Cosmo dos inimigos. Né? Os Cosmos Lendários. Reduzindo defesa. Recuperando vida. Assim. Eu não sei o que que é melhor ainda. Seraphina ou Tarnat. Mas... Se o Tarnat está muito roubado como DPS. E a Seraphina está muito roubada como suporte. Pra mim, isso tá. Então, aqui tá os dados. Tarnat, ele rebentou no dano. 46%. Passou do cano. Né? O Sakisapuri ficou lá. Agora, atrás, né? Do... Do... Tarnat, eu não lembro se ele faleceu agora, né? Pra perder bastante dano. Mas, como vocês podem ver, tá causando... O dano dele tá muito astronômico, né? Nenhum dano ali que a Seraphina, que o cano, tá causando. Parece ser relevante na luta, né? Porque é tanto dano que ele causa lá. 2 milhões? 2 milhões e 418 mil. O cano foi 553 mil. Cinco vezes mais, né? Então, é isso, galera. Esse aí, então, foi um pouquinho do... Do Tarnat. Tá? Esse aí não são os melhores times com Tarnat. Os melhores calcos. Lembrando que hoje é o segundo dia que o CR do Tarnat foi lançado. A galera tá testando o Tarnat. Tem que aprender a jogar contra o Tarnat. Vai mudar o meta. Teremos que identificar alguns counters para enfrentar o Tarnat, né? O Tarnat é um personagem que joga muito fácil. Você soca ele lá e... Ele já faz muita coisa. Você fazendo burrice. O Tarnat está jogando bem. Então, não é um personagem que... Você joga, assim... Ah, sei lá. Ah, Serafino é um personagem que tem que ser inteligente para jogar com ela. O cano, você tem que escolher quem que você vai atacar. O Tarnat, você joga ele lá. E ele tá fazendo muita coisa. Até você fazendo jogada burra, você pode vencer. Então, tá muito quebrado. Tá muito quebrado. Então, esse aí é o Tarnat. Comenta aí como que tá o seu hype. Lembrando que ele deve chegar, de acordo com as notas de atualização, semana que vem. Não sei se ele vai chegar somente peito ruim. Se ele vai chegar nas pedras do Lune, provavelmente. A gente que tem muitas pedras do Lune vai ficar feliz, né? De receber o Tarnat. E aqui ele veio como... Eventinho padrão mesmo de... A asinha dele é a mais cara, por curiosidade, tá? Vamos tentar a sorte aqui nesse aqui do Alônia. Que só tem esse aqui do Alônia aqui pra jogar. Pra encerrar o vídeo. Vai que dá sorte igual foi da Serafina. E... Esse foi o último evento que chegou hoje, né? Eu trouxe o vídeo de atualização de semana passada com eventos inéditos. Trouxe ontem mais eventos inéditos do servidor chinês. Vou deixar esses vídeos de eventos inéditos aí, que não tem no global, nos cargos. Se vocês quiserem ver. Junto com o vídeo de PVP da Serafina nos duéris galácticos. E o que eu achei de jogar com o CR do Tarnat nos duéris sagrados. Esses quatro vídeos estarão nos cargos. Vou ficando por aqui. Deixe aí seu comentário do que você achou. Valeu e fui! Tchau!